Fala rapaziadinha da tropa do Mancapapo de Negão aí, tamo juntão Vamo que vamo, mais um vídeo brabo, outro vídeozinho polêmico Do jeitinho né, que a rapaziada gosta Primeiramente, eu já quero desejar um ótimo final de semana, valeu pra geral Pra você, pra sua família, sua mulher, seu marido, sua amante, todo mundo Que papai do céu abençoe o nosso final de semana, já é carnaval Amanhã eu vou pro bloco, me aguardem Mas antes né, parceiro, eu não podia deixar de fazer esse vídeo Tá geral me mandando mensagem, negão, fala do MC Pose, o Rodriguinho Eu tô sem saber de nada Rapaziada, eu nem assisti o vídeo ainda A gente vai reagir o vídeo juntos e depois eu vou dar o papo reto do que eu acho Mas já tô sabendo que o Rodriguinho mancou de novo, cara Que que tá acontecendo com ele, mano, acho que é aquele bagulho de menopausa O velho tá gagar, o cara tá lá dentro do BBB se queimando com todo mundo Toda hora ele solta uma bomba, bomba mesmo Porque essas bombas que ele taca lá dentro ecoam aqui fora Mano, a internet para, só fala do Rodriguinho Eu fico lendo os comentários, o quê? Tem pessoas que tá com ódio do Rodriguinho? O que deve tá caindo de macuma pra cima dele, meu Deus do céu Mas rapaziadinha, vamos reagir o vídeo aqui Mas antes do react Quer ficar magrinho? Pegue essa visão Pra rapaziadinha que ainda tá me perguntando sobre a minha dieta Como eu consegui sair disso aqui pra isso aqui Rapaziada, além de dieta, treino e foco Teve uma coisa que me ajudou muito Que foi a suplementação Em primeiro lugar, o termogênico Sibutran Que me ajudou demais na perca de gordura E fez que eu não perdesse a massa magra Então eu já emagreci ficando forte Essa foto aqui é de dezembro e essa aqui é de julho Eu nem malhava E eu consegui modificar o meu corpo, né, um pouquinho Só na dieta e nesse termogênico E também tem um Life T Detox Que me ajudou muito com as estrias E também é não passar fome Porque ele esconde legal a sua fome Então rapaziadinha, a combinação desses dois suplementos aqui Modificar a minha vida Eu saí disso aqui pra isso aqui em um ano E se você quiser comprar, rapaziadinha, tá na promoção Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, valeu o link Pra você ir lá e comprar É muito importante comprar pelo link que tá aqui na descrição Pra você comprar um produto original Até porque o que mais tem é produto falso na internet Então vem aqui embaixo, clica no link E adquira esses suplementos aqui Que vai te ajudar muito na perda de peso Porra, agora o pai tá com gostoso Lembrando aí rapaziadinha Se você não tá inscrito no canal Vem aqui embaixo, valeu, se inscreve no canal Dá aquele porra dando gostei E também ativa o sininho, valeu pra ficar por dentro de todos os vídeos Vai ajudar muito o nosso canal Pega a visão no vídeo aí, olha só Qual a música que o Pose tem que o Brasil inteiro conhece? O Brasil inteiro conhece, não tô falando de nicho Que o Brasil inteiro conhece Meu porra, eu não conheço nenhum É até do pagode, pô Não, 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 fala isso Eu sou músico, eu conheço tudo É, tu é produtor Eu sou músico Tem obrigação, inclusive Exatamente E são 35 Porque é o que eu tô falando Hoje a música é muito nichada Entendeu? Hoje é muito nichada E tá tudo bem Todo mundo é explodido Mas é num nicho O cara que quebra essa bolha Que é um Jota Quest da vida Ele quebrou essa bolha Entendeu? É isso que eu tô falando O cara que quebra essa bolha Você pode colocar qualquer programa de TV Que todo mundo vai cantar Então, calma aí Deixa eu entender O Rodriguinho tá falando Que o Pose Não é conhecido no Brasil inteiro É isso que ele tá falando Que ele tem um nicho Que ele tem um Só uma pessoa O tipo de pessoa Ouve o Pose Não é o Brasil inteiro Cara Eu vou falar no final Aí o Pose foi lá, né E gravou de história E vamos ver Pô, eu tenho que me deparar Com esse cara aí, mano Caralho Todo mundo já agoniado Esperando minha resposta Minha resposta é essa daqui mesmo Que ele é um fanfarrão Velho gaga Tio de terrível Pô Podendo viver tua vida Tua carreira Tudo que tu fez aí Tá estragando tua espada Com tudo aí Sabe como? Falando mal de todos nós Falando mal do outro artista Falando mal do próximo Tirando até a chance De nós pisar lá dentro Tá tirando a força de nós Pisar lá dentro Tem que tá fazendo Passando isso aí Pros outros Pô, eles tem que vir aqui Mas é a favela, pô Tá, outro Teotaro que fofarrão Vamos lá já, filha Buscar teu irmão Calma aí Teotaro que fofarrão Teotaro Me dá pra falar Que não conhece minha música Claro que tem gente Que não conhece minha música Isso eu entendo Também não vou querer Ser o brabo não Claro que tem gente Que não conhece minha música Agora tu conhece, pô Tu escuta, pô Não cai nessa não, pô Pô, podendo ficar no sapatinho E agora Próximo paredão Malvadão Hashtag Fora Rodeguin Hashtag Fora Rodeguin Meu Deus do céu Qual a música que o Pose tem Que o Brasil inteiro conhece O Brasil inteiro conhece Não tô falando de nicho Que o Brasil inteiro conhece Meu pô, eu não conheço nenhuma Para de falar tanta besteira Já vai vir paródia Já vai vir paródia do poe Poder que eu vou lá Rasteira Já vai dar barco Pô, para de falar tanta besteira Ó, o bado A tua música já diz isso Que engraçado As crianças já foi Posso começar? Ai, caralho Para de falar tanta besteira Peira, peira Peito muxo Tão chamando o Rodriguinho De peito muxo Peito de Peito de amoeba 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 É disso que você gosta, né? É disso que você gosta, né? Eu também gosto, cara Gosto também quando eu tô quietinho assim E vem um inútil Uma mula do nada Me mira assim Vem pra caô Que eu sou o caô Que eu sou Entendeu? Fui contar que Falando de música Minha música tocou no Big Brother O tempo todo O programa que você está O sou a mola É dito como você gosta, né? O meu programa que você está Foi onde tocou minha música Mais de 40 vezes Com o Pedro Scooby E outra Já agradeceram nossos irmãos P.A. Pedro Scooby E o D.G. Que ritmou lá Botou pra tocar toda hora Sem contar a Domitila também Quando eu tava lá E entre outros, pô Agora vem uma mula dessa Miral malvadão Pra querer caô Eu Calma aí Calma aí, né Rodriguinho Puta que pariu, mano Pô, problema Que tu tá disputando aí, irmão Faz assim, ó Olha só, mano Caô, troca, caô Agora papo reto Cê sujeira mesmo? Tipo assim Ele tem como também Chutar o balde, não O bagulho é opinião Cada um tem sua opinião Ele falou que ninguém conhece Minha música Um montão de gente Não conhece E é isso mesmo E eu tô levando Mas pra resenha mesmo Sabe como é que eu sou? Ou pra me pegar putaço Ou me pegar pra brincadeira, mano Você ligou? Me pegou pra brincadeira Então eu vou fazer o que Do bagulho que ele falou? Intertenimento Zoar em cima disso Ah, é Vou ficar boladão Caralho Sei que eu sou monstro Não vai ser ninguém Que vai falar uma gracinha Pra mim Que vai me desanimar Eu sei que eu sou monstro Ah, já sei da minha luta, mano Não vai ser ninguém Que vai falar nada pra mim Pra não, entendeu? Levei na brincadeira Levei na esportiva Vou continuar levando Entendeu? É, filho Esse é o bolvadão, cara Moleque bom Mano, a verdade Pra mim a verdade É que o Pose pegou leve Na resposta pro Rodriguinho Porque o próprio Pose Deve ser fã do Rodriguinho também Todo mundo é Quem nunca ouviu, mano Os travessos Só que, pô, mano Imagina você ser fã De um cara desse E do nada o cara Solta dessa Em rede nacional É complicado, né, cara? É triste Mas eu vou dar meu papo reto Pega a visão Mas antes Primeiramente Me ver a cabeça Aqui uma ideia Vamos ver rapidinho Aqui, ó No YouTube Vamos lá Rodriguinho Que o Rodriguinho Falou que O Brasil não conhece o Pose, né? Rodriguinho E do outro lado Eu vou dar aqui, ó MC Pose Ó, calma aí Vamos filtrar aqui, né? Cadê filtrar? Ah, pá Cadê? Visualizações Contagem de visualizações Dos dois lados Vamos fazendo aqui agora Me ver Me ver a cabeça Essa ideia Então vamos lá Rodriguinho A música mais estourada Do Rodriguinho 76 milhões De visualizações Sonhos e planos Então, rapaziada 76 milhões Beleza Cara Não tô falando Que o Rodriguinho É menos O Rodriguinho É história É o que eu falei Todo mundo ouviu O Rodriguinho, mano O cara marcou Uma geração inteira Tá ligado? Só que aí você vai ver O Pose também Não tá fraco, não Calma aí, ó Tu vê aqui, ó Aqui é a participação, né? Quase 400 milhões Mas não é do Pose solo Vamos pegar do Pose solo Aqui Vem te ver Aqui, ó Pose Vida louca 200 Quase 220 Milhões De visualizações É complicado Como é que o cara Que tem lá 70 mil, né? 70 milhões De visualizações 70 70 não, né? 70 70 80 Vamos arredondar Pra mais 80 milhões De visualizações Vai falar Que o cara Que tem 220 Não é conhecido Se ele não é conhecido Então eu vou também Os números, mano Não mentem Os números são pessoas Correto? Então como é que ele Que tem 220 milhões Não é conhecido E o cara Que tem 70 É conhecido Mano Que o Rodriguinho Marcou uma geração Uma era Acho que ninguém Vai discordar O cara Marcou mesmo Rapaziada Portanto que Todo pagode Toda roda de samba Vai tocar Música do Rodriguinho Não tem jeito Tem música Muito boa Assim Não só Os velhos Conhecem Que na época Quando ele não era tão velho Hoje em dia já tá velho Nossa mãe Nosso pai Nossa avó Conhece o Rodriguinho E a nova geração também Porque eu falei A gente ouve Não tem jeito Às vezes não pela voz dele Mas tu ouve Tiago Soares Ele vai tocar Rodriguinho Tu ouve Não tem jeito Menos é mais Vou pro Sereno Os mais famosos Hoje em dia Esses grupos de pagode Vai tocar Rodriguinho Então você acaba ouvindo O Rodriguinho De tabela Muita gente nem sabe Que é o Rodriguinho Que cantava aquela música Esse já mesmo Eu botei uma música aqui É Antigona Antigona mano Vitinho Vitinho tava cantando Quer me machucar Lá ele É o nome da música E aí mano Tem um menor aqui né Vizinho que ouvi Falei Cara que essa música é braba Quem canta O Vitinho é nova Tipo ele não sabe Mas essa música É dos travessos mano O Vitinho Regravou agora Mas agora Eu acho que todo mundo Que tem acesso a internet Que a maioria né Pode botar 90 carambola por cento Tem acesso a internet Que consegue Nem que for ir no Allah House Meu irmão Ou então que o cara Não tem internet Mas vai pra um baile Vai tocar pose do rodo Não tem jeito A pessoa pode não gostar Mano Não gosta do pose Não gosta da música Beleza Isso aí é opinião Agora falar Que o Brasil não conhece o pose Aí não Aí tá forçou demais Rodriguinho Forçou muito Deu mole Infelizmente Tá perdendo a credibilidade Aqui fora Tá sendo taxado Como o velho Gagá O pose pegou leve O coelho né Não falou umas besteiras Porque é aquilo né mano O cara também deve ter ouvido O Rodriguinho mano E aí você é fã do cara Você meio que releva Eu quero ver Quando o Rodriguinho Sair lá de dentro mano Cara acho que vai ser Todo mundo virando a cara Pra ele Todos os artistas Cantores vão ó Virar a cara pra ele Tá ferrado E é triste né mano Que um cara com a história dele Tá passando por isso BBB Pô pelo amor de Deus Passeiro Mas rapaziadinha Comenta aqui embaixo O que que você acha Valeu Essa é só a minha opinião E quem gostou do vídeo aí Se inscreve no canal Dá aquele porra Deu no gostei E também ativa o sininho Valeu pra ficar por dentro De tudo o vídeo Vou partir agora Que é final de semana Falei amanhã Eu vou pro bloco Amanhã o pai já tá ó Na pista Então tamo juntão Rapaziadinha Fica com Deus E até o próximo vídeo Fui Bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.